Hoje eu vou gravar um vídeo que basicamente eu não queria gravar de jeito nenhum Eu juro, tipo, eu já tô triste só de ter a ideia desse vídeo Ai meu Deus do céu, que triste, bro Eu não gosto dessas coisas Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Ó o Deb for Haters, ó Ó o Deb Pra você que já é inscrito aqui no canal, não vai ter desafio nenhum pra você hoje, tá? Só toca aqui, ó Agora, pra você que é novo no canal, pra você que tá me assistindo E você tá olhando aí no botãozinho de baixo, você não é inscrito no canal ainda Eu desafio você a se inscrever no canal com o seu nariz Pegar o seu nariz e tentar se inscrever no canal com o seu nariz Se você estiver assistindo pelo computador, se inscreve do mesmo jeito Pra gente bater 4 milhões de inscritos, bro 4 milhões É o seguinte, hoje é terça-feira e amanhã é quarta-feira, dia 12, dia dos namorados Pra quem não sabe, eu namoro com a Luísa, essa coisa mais linda aqui da minha vida Ai meu amor, que saudade, minha vida E amanhã eu ia pra casa da Luísa pra gente ficar junto Então eu ia pra casa dela amanhã, quarta-feira de manhã A gente ia ficar até sexta-feira e depois sexta-feira ela viria pra minha casa A gente ia ficar tipo essa semana inteira juntos Eu vou muito pra casa da Luísa e ela vem muito pra minha Mesmo ela morando em Santos, que é outra cidade A gente se vê muito, tipo, muito mesmo A semana tem 7 dias, a gente se vê pelo menos 3, 4 dias da semana Assim, a gente se vê mais do que a gente não se vê Claro que tem semana que a gente se vê menos, tem semana que a gente se vê mais Tem semana que eu fico metade da semana lá, ela fica outra metade Que a gente se vê bastante, bro Só que eu tô fazendo o CFC, que é pra tirar a minha habilitação E isso daí eu tenho que ir todo dia lá no CFC, 7 horas da manhã Não posso faltar de jeito nenhum Porque se eu faltar, dá certo, eu não passo, eu não vou ter carteira E vai ser ruim demais Então eu tenho que ir todo dia pra mim passar Ó, meu cabelo tá uma coisa feia, né? Meu Deus do céu, isso aqui é Parece que eu não usar a carinha já Então que amanhã é quarta-feira, dia dos namorados Eu não vou conseguir ir pra casa dela A gente fez um trato de o quê? A gente vai comemorar o dia dos namorados no fim de semana Então o dia dos namorados vai virar um fim de semana dos namorados A gente falou que a gente ia esquecer essa data Data de amanhã, quarta-feira E na sexta, no sábado e no domingo A gente ia comemorar umas fins de semana do dia dos namorados Assim, só pra não passar em branco totalmente Aí eu vi no canal da Thay e do Biel Que é esses dois lindos aqui, ó Que ano passado o Biel trolou a Thay Tipo, terminando com ela no dia dos namorados E eu vi esse vídeo há muito tempo atrás E eu falei, nossa, vou fazer isso com a Luísa no dia dos namorados Só que eu tinha esquecido total desse vídeo E hoje eu lembrei, falei Você vai se ferrar comigo hoje porque eu vou fazer essa trollagem com ela Que maldade, cara Agora é umas sete horas da noite já Já tá escuro, é umas sete, sete e meia da noite E eu vou começar a ser um pouco grosso com a Luísa no WhatsApp Sabe, toda hora eu vou ser um pouco grosso Ela vai falar alguma coisa, vai falar tipo Ah, mas e daí? Sabe, você é meio escroto Ai, para de ser escroto Ai, 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 ai Eu comecei a ser escroto no vídeo e já tô me batendo É que a gente tá idiota que eu sou E aí quando der meia-noite eu vou falar Pô, não tá dando mais certo Amanha é dia dos namorados, a gente não vai nem se ver Vou arrumar uma desculpa para ligar para ela e a gente terminar Ai, meu Deus do céu Eu não queria estar fazendo esse vídeo, Jesus Cristo Eu não sei qual vai ser a reação dela Eu não sei se ela pode pegar um Uber de Santos para cá Chegar aqui e me dar uma par de madeirada na cabeça Pode, mas vamos ver o que vai acontecer A Luísa, ela me mandou um áudio falando dos pinguins Ela mandou o áudio agora há pouco, faz uns 15 minutos agora há pouco Só que nessa ela mandou duas mensagens Eu respondi só uma e esse áudio do pinguim Eu não respondi ainda, eu respondi agora Amor, eu tô com muita dó Tipo assim, os pinguins, machos Eles que fazem os ninhos Que os ninhos são o que? Tá vendo? Ela fica falando com essa voz fofa E eu vou ter que ser escroto com ela Pra pinguim, pra pinguim e menina fêmea Colocar os óculos Tá, gente, eu cortei aqui o vídeo Mas ela falou que os pinguins, sei o que Falou uma parte coisa de pinguim aí Não entendi nada, mas é de pinguim Agora eu vou responder o áudio dela Ai, meu Deus, tô com muita dor no coração pra responder isso Mas e daí? O que eu tenho a ver com os pinguins agora? Oxi, tá louco Para que saia, eu não quero mais gravar Nem comecei a gravar, eu já não quero Gritei tanto que quase que eu perdi a voz agora Ela tá na academia, então provavelmente ela não vai ver esse áudio agora Só que eu te vou mandar mais um áudio por cima Deixa eu falar, eu vou tomar banho agora E vou ficar jogando Fortnite, tá? Depois a gente se fala, sei lá À noite, sei lá Vou tomar banho e jogar Falou Ai, tô sentindo dor no coração, meu Deus Mano, vamos só escutar esse áudio aqui, ó Fala, eu vou tomar banho agora Olha que escroto E vou ficar jogando Fortnite, tá? Depois a gente se... Ai, não, João, para Quando ela responder, eu volto pra vocês aqui Nossa senhora, meu Deus Mano, a Luísa tá me ligando E eu tô no meio da partida de Fortnite Já faz tempo que eu parei, entendeu? Eu só deixei a câmera do lado aqui Alô? Oi, amor Oi O que aconteceu que tava grosso? Como assim, grosso? Você mandou um áudio e viu mais grosso O que aconteceu? Aconteceu nada Ah, sei lá Pode me falar, mano Ah, sei lá Tô com umas... Ah, sei lá, mano Acho que era melhor a gente conversar pessoalmente Alguma coisa assim Pra resolver alguns problemas Não, você não fala Não tem como a gente resolver, né? Tá, mas tipo, você tá longe Eu também Sei lá, várias coisas Tipo, amanhã é dia dos namorados A gente não vai se ver Sabe? Sei lá Alguma coisa que você... Eu fiz alguma coisa que você não gostou? Não Não fez nada Só que... Ah, achei que a gente ia conversar Um negócio sério que eu já tô pensando faz tempo E... Deixa eu desligar o videogame aqui Tô jogando um pouco aqui Ah, João, me assurro É, tu na vida começou a ser grosso Não, mas não tô sendo grosso Eu fui normal Só que você falou o áudio lá Eu só respondi Foi por causa do áudio que eu fui grosso Você tá falando? Tá com ciúmes? Ciúmes do quê? Sei lá, de algum amigo meu Se você quer se contar assim É porque ele tá com ciúmes Não, não tô com ciúmes Nada, sei lá Foi um negócio que bateu assim na minha cabeça Assim, sabe? De... Sei lá Dia dos namorados A gente não vai passar junto É... E aí eu me fiz pensar Um... Hoje a gente veio a fazer nosso final de semana Do dia dos namorados Eu sei, mas não é a mesma coisa, né? Tipo... Sei lá, que ele fala que é a mesma coisa Vai tá mentindo Então, sei lá Então você vem aqui Hoje que doido Não, mas sei lá Eu não... Acho que eu tô querendo arrumar desculpa Por o que eu realmente quero falar Uma coisa assim O quê? Entendi Acho que eu tô querendo arrumar desculpa Assim, por alguma coisa Que eu tô querendo falar Já faz tempo, entendeu? Por que que aconteceu? Pera aí Que minha mãe entrou aqui, mano Um minuto Rapidinho Não pode falar Vou falar, meu Só um minuto Pera aí Mano, eu não quero Ai, eu odeio Gente, eu tava no meio da partida de Fortnite O cara acabou de me matar Acabou de me matar Eu fiquei até triste que eu morri Ah, mano Que droga Eu morri Calma, eu vou ter que desbloquear aqui Calma, calma Deixa eu desligar a televisão Porque vai ficar esse barulho de Fortnite Tá bom, mãe Tá bom, então Tchau, mãe Caramba, minha mãe é fogo, mano Alô Oi Então, a gente Sei lá Você não tá achando nada estranho, não Nosso relacionamento Nesses dias aí Não, não tô achando Acho que tá tudo bem Do nada Começou a ser escroto pra cacete Mas eu fui escroto aonde Isso que eu não tô entendendo Porque eu mandei um áudio de gordo Começou até grosso comigo Não, não fui grosso Você mandou um áudio falando do quê? Eu nem lembro o áudio Você mandou Do pinguim Não, mas você falou o áudio do pinguim Eu só peguei Só falei Só Falei Ah O que que eu tenho a ver com o pinguim? Você quer falar alguma coisa pra mim Então você fala Porque não é legal Deixar as pessoas ansiosas E agoniadas Você fala logo Que eu odeio isso De ficar esperando as coisas Ah, sei lá Acho que era melhor a gente Dar um tempo Alguma coisa assim Porque eu não tô Sei lá Sabe, tipo Não, tô com ciúmes de nada Só que foi do nada Sei lá Dia dos namorados amanhã A gente não vai ficar junto Eu comecei a pensar Numas coisas e tal Das nossas brigas Assim Falei Pô, acho que não Não tá sendo legal Entendeu Ai, ai Eu não quero mais Gente, tá no mudo aqui Tá no mudo Ai, calma Eu apertei o mudo aqui Sem querer Apertei com a orelha aqui Sem querer o mudo É mentira É isso que você quer No seu vídeo então É, meu É Só Só isso mesmo então Acho que deu pra gente Tchau Vou desligar aqui Ai, desliguei Ai, ela vai me matar Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Eu morri, eu morri Ai, ai, ai Eu vou morrer Eu vou morrer Desculpa, gente Eu não consigo, gente Eu não consigo Ela é toda fofa E eu fiquei sendo grosso Oi, meu amor Oi, churuminho João, você vai falar comigo Entendeu? Você vai conversar comigo Oi Oi, amor da minha vida Oi, linda da minha vida Tô brincando Tô brincando, João Eu queria fazer uma brincadeira Só com você Tô Tá gravando ou não? Tô Você me ama ainda Tá gravando ainda por cima? Você me ama ainda, vida Não Por quê? Amor Eu não tava conseguindo ser grosso Eu tava com muita dó, vida Você fez isso comigo só pra gravar? Amor, eu te amo, minha denga Eu não quero mais falar com você Tu quer sim, vida Eu vou te dar um monte de amor Tá no nosso fim de semana de dia dos namorados Não quero mais falar com você Eu vou te encher de beijos Até você sangrar de tanto beijo De amor Tá vendo como você é? Assim que a gente pega as pessoas no pulo Eu vou te mandar um pouco mais rápido Como eu tô agora Pra você ver Assim que você pega as pessoas no pulo Sabe como? Você pega e finge que quer terminar Aí a pessoa solta a realidade Ela já tava querendo É, porque eu realmente quero terminar com você Tipo que você falou Ai, vida É brincadeira, mas eu tô muito brava Não tá nada, amor Eu vou te mandar um... Eu vou te ligar no FaceTime, tá? Pra gente falar de muito amor Vou terminar o vídeo aqui Eu te ligo Não, não Sim, sua chatinha Não Te amo Então você tem que falar que me ama Não Fala assim Eu te amo, meu lindão Eu tô indo acreditada Que você fez tudo isso Amor Deixa eu te falar A ideia do vídeo Não me ama o vídeo Eita Ia rolar tudo mais legal Tudo mais espontâneo Só que na hora que eu comecei a ser grosso Eu já não comecei a gostar tanto Por isso que eu desliguei o telefone, entendeu? Eu já tava nervoso Mas eu te amo Um beijo Fala assim Eu te amo, meu lindão Não Ah, vida Sem tristeza Eu tô triste Eu consigo Só pra assim Eu te amo, meu lindão Meu gatão cheiroso Ai, amor Eu já ouvi que você queria terminar comigo Não queria, vida Tá doida A gente nem briga Eu falo nas nossas brigas A gente nem briga A gente briga sim Você briga comigo, né? Eu não brigo com você Porque eu sou um amor Sua chata Tá bom, vida Eu te amo Te amo, meu lindão e cheiroso Fala Senão eu não vou parar nunca esse vídeo Não Você tá exigindo demais Tchau Te amo, meu lindão e cheiroso Hoje não Te amo, meu lindão e cheirosão Então vai Você fez isso comigo Eu tenho que falar Vai, vida Só te amo, meu lindão e cheiroso Não Só se você falar Te amo, meu lindão e cheiroso Te amo, meu lindão Tá me chamando de pedido Entendi tudo Não, beleza E cheirosão Chato pra c... E cheirosão Tá bom, vida Daqui a pouco eu te ligo aqui Te amo Beijo Te amo Gente Eu sabia que eu não ia conseguir Levar por muito tempo a trollagem Porque eu começo a ficar com dó Eu começo a pensar Tipo se fosse ao contrário, sabe? Eu ia ficar triste Ela me liga do nada Querendo terminar Um dia antes do dia dos namorados Só porque a gente tava Meu Deus do céu Eu mereço tomar um tapa na cara forte Ai Nossa Eu bate forte mesmo Nossa senhora Dá até tremideira aqui na cabeça Tem demência? Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano Terminei com a Luísa Bem no dia dos namorados Meu Deus do céu Quem sou? Eu sou um idiota Deixa eu ligar no canal E valeu Valeu Tchau Tchau Tchau